Oi, Troy! O que tá fazendo? Ah, hoje é noite de dia das bruxas! Que legal! Só queria saber que coisas assustadoras vão acontecer. Quem são esses aí na frente? Parece que já estão vestidos pro Halloween. Olha, Troy! É o Tony Letrem e a Tina! Oi, pessoal! Vocês estão muito assustadores! O que, Tina? Ah, sim! Você quer fazer um desfile de dia das bruxas? Sim, você tá certo, Tony! Vai ser difícil fazer um desfile com vocês dois só. Ah, não! A Tina falou que eles não conseguem achar um jeito de fazer os fantasmas flutuarem. Como poderíamos fazer um desfile desse? Você consegue pensar em alguma coisa, Troy? Hmm, pode ser. Por que não voltamos ao armazém e perguntamos ao Ted se ele consegue pensar em alguma coisa? Legal! Vamos! Se formos agora, a gente consegue ficar a tempo dos doces ou travessuras à noite. Oh, doutor! Oh! 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 Oi, Ted! Você estava treinando sua risada maléfica para o dia das bruxas, Ted! Isso foi muito assustador, Ted! Bom trabalho! Precisamos da sua ajuda para o desfile de Halloween de hoje à noite, Ted! A Tina e o Tony fizeram decorações fantasmas, mas não conseguem fazê-las flutuar. Você consegue pensar em algo? Ok! Então vamos ao trabalho! Só queria saber quais surpresas assustadoras o Ted reservou pra gente hoje, Troy! O quê e a sua espalda? T— E a sua espalda? E a sua espalda? T— T— A sua espalda? Tchau, tchau. Boa ideia, Ted. Máquinas de vento conseguem manter os fantasmas no ar. Olha, Troy, dia dos mortos da tradição mexicana. É uma maneira perfeita de fazer um desfile realmente impressionante no dia das bruxas. Ótimo trabalho, Ted. Vamos pra Tina e pro Tony pra mostrar o que fizemos. Oi, Tina e Tony. Olha, o dia dos mortos veio pra salvar nossa noite fantasmagórica. O desfile de vocês agora vai ser demais. Tina, quer prender as cordas na parte de trás, Troy? Tchau, Troy. Olha só isso. Eles com certeza gostam de fantasmas. Ah! Troy, foi você? Tony, deve ter sido você, certamente. Tina? Nossa! Talvez tenhamos atraído fantasmas de verdade nessa noite. Ei, pessoal! Olha, foi o Ted! Nossa! Isso sim foi um desfile assustador de Halloween. Eu acho que é o melhor desfile da cidade do trem, não acham? Vem, Ted! Vem, Ted! Junte-se ao desfile! Feliz dia das bruxas, meus amigos! Troy, o trem! Olá, Troy! Hoje é um ótimo dia pra visitar a cidade do trem. Oi, Taylor! Nossa, Taylor! Cuidado com esse buraco! Ah, não! Não se preocupe! O Troy vai te ajudar! Espera um pouco! Espera um pouco! Hum! 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 Oi, Ted! Hum! A Taylor sofreu um pequeno acidente. Hum! O Troy precisa tirá-la de um buraco. Hum! Você pode nos ajudar? Hum! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Troy está devidamente uniformizado agora. Vamos ao trabalho, Troy. Até mais tarde, Ted. O Troy já está de volta, Taylor. E ele vai te tirar daí. Certo, Troy. Hora de trabalhar. Bem pensado. O elevador vai nos ajudar a levantar a Taylor. Está tudo bem, Taylor. Assim, o Troy pode consertar você mais rápido. Precisamos tirar essa roda primeiro. Você vai precisar da sua chave inglesa. É isso aí. Bom trabalho. Tudo o que ela precisa agora é de rodas de aço novas. O Ted te deu algumas, certo? Hum, parece que a Taylor ainda está presa, Troy. E agora? Legal. Você pode usar seus novos braços para tirá-la daí. Boa ideia. Nossa, Troy. O Ted fez esses braços ficarem bem fortes. Estamos tão felizes que você esteja melhor, Taylor. Tchau, Troy. Bom trabalho. Até mais. Tchau, Taylor. Tchau, Ted. Muito obrigado pela sua ajuda. Olá, Troy. Você está indo para a ilha hoje para as atividades da Semana do Tubarão? Você ajudou a organizar o evento? Você deve ser especialista em tubarões. Olha, aí vem a Taylor e o Joe. Oi, Taylor. O que aconteceu? Você queria que o Joe fosse a Semana do Tubarão com você, mas ele acha que os tubarões são chatos? Troy, você consegue ajudar a Taylor a convencer o Joe de que os tubarões são incríveis? Boa ideia, Troy. Peça ajuda ao Ted. Enquanto isso, Taylor, por que você não leva o Joe para a ilha e depois o Troy encontra vocês por lá? Tchau, 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 tchau. O Joe acha os tubarões chatos, Ted. A Taylor e o Troy querem fazer ele mudar de ideia. Teria alguma sugestão? Legal! Vamos começar! Que demais! Uma cara de tubarão! Um tubarão não consegue respirar sem suas guelras. Um tubarão não consegue respirar sem suas guelras. Claro! Acho que você já está pronto, Troy. Ah, você está certo, Ted. O Troy precisa de óculos de sol. Assim ele vai ficar ainda mais legal. Obrigado, Ted. Já terminou? Você vai precisar de ingressos para participar da Semana do Tubarão, Troy. Até logo! O Troy já voltou, pessoal. Ou deveríamos dizer, tem um tubarão aqui para ver vocês. Muito legal, né, Joe? Você sabia, Joe, que os tubarões têm fendas no lado do corpo, chamadas de brânquias? Viu? Tubarões são peixes e usam suas guelras para respirar. Existem mais de 400 tipos diferentes de tubarões. O maior é o tubarão baleia e ele é o maior peixe do mundo. Além disso, Joe, você sabia que um tubarão pode perder e também crescer depois mais de 20 mil dentes durante toda a vida dele? Isso não é incrível? É! Muito legal! Não é de se espantar, que às vezes parece que os tubarões estão sorrindo. Tá vendo essas barbatanas? Elas ajudam o tubarão a nadar na água. Um tubarão pode nadar até 10 vezes mais rápido do que uma pessoa. Você quer saber quanto tempo os tubarões vivem? Geralmente de 20 a 30 anos. Você sabia que alguns cientistas acham que os tubarões existem desde que os dinossauros apareceram na Terra? Então, você ainda acha os tubarões chatos? Você vai participar das atividades da Semana do Tubarão para aprender ainda mais? Não se preocupe, Joe! O Teddy já deixou o Troy preparado com ingressos para cada um de vocês. Obrigado pela sua ajuda hoje, Troy! Talvez, depois que você for a Semana do Tubarão, todos possam sair para uma rápida refeição. Tchau, pessoal! Divirtam-se! Troy, o trem! Olá, Troy! Que belo dia para passear na cidade do trem! E aí, Theo! Você está montando a árvore de Natal? Mas por que todo mundo parece tão apático assim? Ah, sim, percebi! É decepcionante não ter nada de neve para o Natal! Ótima ideia, Troy! Vamos ver o que o Teddy pode fazer! Vamos ver o que o Teddy pode fazer! Oi, Teddy! O Troy precisa de ajuda para fazer neve na cidade do trem. Tem alguma ideia? Ah, isso é ótimo! Vamos começar! Vamos começar! E aí, tchau! Tá bom! Vamos lá. Vamos lá. Nossa! Troy e o Teddy transformou você em uma máquina de fazer neve. E ótimo, Teddy! Esse gorro vai mantê-lo muito bem aquecido. Vamos trabalhar, Troy! Te vejo mais tarde, Teddy! Nossa! Isso é incrível! A cidade do trem vai adorar isso! Olha, pessoal! O Troy encontrou um jeito de deixar o Natal mais branquinho. Ops! Acho que você exagerou um pouco, Troy! Aí está você, Theo! Hora de ir, Troy! Ah, não, Troy! Como você vai chegar em casa com os trilhos cobertos de neve? Boa ideia! O Teddy nos deu uma pá para você limpar a neve desses trilhos. Perfeito! Tchau, Troy! Te vejo em breve! Tchau, Teddy! Obrigado pela sua ajuda!